Música Todo fim pode ser um novo começo. A doação de órgãos é uma forma de salvar e ecoar vidas. E o Hospital das Clínicas da Unicamp age em caráter regional para fazer esse trabalho. São 127 cidades à procura de órgãos e 58 hospitais doadores. Afim de melhorar o atendimento, a Unicamp criou um projeto que visa desenvolver uma rede de cuidados para acolher os envolvidos em transplantes. E no dia 10 de outubro foi realizado um fórum permanente para discutir essas questões. O projeto aí é fundamental porque ele coloca dentro do processo de doação a figura da família como o fator mais importante de todo o processo. A doação no Brasil é uma doação de características legais consentida. Então nós precisamos ter um consentimento de alguém da família para viabilizar a doação. O projeto aqui apresentado da rede de cuidadores das famílias doadoras é para a gente ter a certeza que após a doação nós vamos ter alguém cuidando dessas famílias que doam. Porque é o fundamental. Sem doador não tem transplantes. Sem uma família que se propõe a ser doadora, a sociedade não recebe o retorno do órgão que ela necessita. Doar órgãos vai além de continuar a vida. Um doador é capaz de salvar até 10 pessoas. Mas esses são processos muito intensos e é primordial que a família receba a atenção e o amparo necessário. A importância é a gente mudar esse paradigma porque hoje a gente observa que o sistema nacional de transplante está mais focado para a doação, doa os órgãos, mas não pensa na integralidade do cuidado. Queremos sensibilizar a população, os profissionais que atuam na atenção básica, na assistência social e também as lideranças religiosas para que haja esse movimento em prol dessa família que com muito amor doa o órgão dos seus filhos. O evento trouxe inclusive perspectivas estrangeiras para enriquecer o debate. A professora Ana Rosa de Freitas veio de Portugal para um intercâmbio de experiências e contou que o projeto é um passo à frente na questão da doação de órgãos no Brasil. É tão importante passar a mensagem de uma forma clara, respeitando o luto, porque estas mortes muitas vezes ocorrem de forma trágica. E é uma dor para um pai, para uma mãe, para um marido, para um filho, uma dor incalculável. No entanto, os profissionais têm que se colocar de uma forma empática de lado lá. Talvez aqui seja o início de um trabalho de respeito para com a família, para que a família não se sinta desamparada, para passar a mensagem a outras famílias, não é? Tornar a mensagem do micro para o macro. Isto começa a crescer e se calhar futuramente o projeto terá implicações numa disponibilidade de outras famílias em querer doar os órgãos do seu familiar para salvar outras. Legenda por Sônia Ruberti